Essa é a nossa amiga Valentina Essa também é a Valentina Ela é piloto de drift Daqui a 10 horas ela tem um treino super importante Mas a produção desse vídeo desmontou partes do seu carro O espalhou pela cidade Vou tirar o pneu aqui, Valen Valen, para choque, meu Deus A produção tá de sacanagem, mano Até o volante Mentira Não, vê se tá com a chave Putz, mano, até a chave Também não E a nossa missão é encontrar essas peças antes do final do dia Para que ela possa treinar E quem se destacar nessa busca vai ganhar essa réplica do carro dela Ô, Natan, Natan Vamos ver se o motor tá aqui, cara Motor? Pô, o motor Nossa senhora Abre aí, Valen, abre aí Meu Deus, Saraton Bilhetinho, bilhetinho na produção Certeza que é isso Onde os carros descansam, não Essa produção tá de sacanagem, velho Olha, você... O ferro velho Nossa, mandou bem demais Partiu, partiu Foi, 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 foi Partiu, galera Único ferro velho da cidade Foi pra lá, velho Vai pra cá, Enzinho Vai pra cá Nossa, como é que a gente vai achar esse negócio É muito grande, mano Realmente, achar a primeira peça do carro da Valen Nesse ferro velho gigante é ser difícil Por isso a gente decidiu se separar Partiu, galera Acho que vai ficar melhor se a gente se separar, hein Três, dois, um Vamos Foi, foi, foi Vamos, gente Vamos tentar procurar Ai, caramba Onde é que tá isso, velho? É colorido, né? É rosa Então Provavelmente vai ser fácil de achar É verdade Nossa, cadê a peça do carro? Não vai na praxaca Eu vi um rato, mano Eu juro que eu vi um rato passando ali Você viu um paraxaca? Não Você viu uma peça de carro por aí? Nenhuma? Tá perdida, assim? Valeu Que susto tem na minha corrosa ali Eu fiquei Ai, meu Deus Esse aqui é chato Lembrando que todas as cenas de ação desse vídeo Foram supervisionadas pelo Joe Que tem mais de 20 anos de experiência no automobilismo Acho que é maior se a gente perguntar pra alguém Pra esse cara aqui, ó Olha o Diego, beleza? Beleza Tu viu uma peça de carro por aqui, velho? Cara, eu vi uma peça colorida lá em cima, lá Mentira Verdade? Era o que? Era um... Parecia um para-choque de carro, assim Você consegue nos levar? Boa Logico, assim Nossa, insano Pode subir aqui? Pode, pode Sobe aí, só tem que eu ajudo vocês Ai, 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 ai Bora lá pra cima, raça Ai, ai, ai Que isso? Vai muito alto, mano Valeu Valeu Tamo junto Vamos ver se tá por aqui Nossa, galera Cadê? Cadê? Galera, não toque isso em casa, hein? De jeito nenhum Entra aqui, entra aqui Nossa, que massa Será que amassou a sua peça? Tomara que não Vamos, vamos rápido? Vamos, vamos, vamos Quais as chances de... Mentira Vamos Meu, galera Nossa, tá inteiro, hein, Valen Vamos Primeiro achado, raça Partiu, Valen Tem que dar tempo de você treinar ainda Pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Vamos nessa, galera Minutas, será que não quebrou nada, não? Pois é, né, Valen Melhor dar uma olhada aí Tinha que ter um pilhete, né? Verdade Lê, lê, lê a metáfora Lê a metáfora Gira, mas não sai do lugar Ah, aqui perto de Balanário tem alguma coisa Ah, verdade A roda gigante que fizeram Nossa Nossa, muito legal Mas será que tá lá? Receba Opa, beleza? Vocês viram a roda gigante? Ah, desculpa Valeu Ali, fantaseada Agora sim Partiu, partiu, partiu Vamos Onde é que será que tá, Zé? Alguém viu a peça de um carro por aí? Vocês viram uma peça? De um carro? Por aí, tu viu, amigão? Viu? Não, velho Acho que tá em algum lugar por aqui, velho O problema é se tiver lá dentro da roda gigante Vai ser impossível de pegar Ô, moço Beleza? Tu viu uma peça de carro por aqui? Algum pneu, volante Não Não? Será que tá aqui em cima, mano? Meu Deus Não Deve tá por aqui, velho Vamos perguntar pra alguém Ó, Tim Beleza? Tu viu uma peça de carro por aqui? O volante Pneu Alguma coisa assim? Tá, traia, né? Tira a moto Certo aí, embaixo Daí, ó Que isso, mano? Nossa Nossa, dá pra tirar a moto então? É tua? Meu Deus Vamos! 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 Tá do nada, mano Uh! Nossa Eu ia pegar na moto do cara que eu nem sei de quem é Oh, ainda bem que a gente perguntou Ainda bem que a gente perguntou Porque a gente não ia achar nunca Qual que é seu nome? Mais um João Errei, mano Errei João e Diego Um aplauso, dançava de palmas, dançava de palmas Partiu, partiu e o papelzinho Já tá por aqui Ali, ó Esse Ah, ali aí, valeu Onde tem pinguim mesmo no calor? Hã? No Alasca? Vamos perguntar pra alguém Vamos perguntar pra alguém Onde tem pinguim mesmo no calor? Um lugar aqui de balneário Ô, cara Sabe onde tem pinguim mesmo no calor aqui em balneário? Pinguim? É Sei lá No aquário? Aonde? No aquário Aquário, meu irmão Nossa Oh, aqui, ó Tira Trava Tira 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 Não entendi esse final Partiu o aquário Bora Vamos! Partiu, galera A gente tem pouco tempo Então Os caras já foram Valeu, moça Vai, vai, vai Eu tô muito embaixo Essa eu tenho que ganhar de casa Ela se eu não vai ganhar Não, vai morrer Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê, cadê? Eu não sei que tô agindo Mano, o que que é isso? Não sei Eu vou subir pro elevador aqui Aqui, ó Senta aqui Dois Gente, cheguei aqui Tô no elevador Que detalhe Eu tô me engano Será que tá aqui dentro? Não vai copiar meu lugar, hein Só pangolf Como que eu vou? Como que eu vou? Achei 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 Ah, não Ah, não Aí, câmera Achamos Achamos Pega o próximo vizinho Lê, 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 lê A ilha dos animais A ilha A ilha das cabras Partiu, partiu, partiu Só faltava uma peça e o nosso tempo tava acabando Como que eu ia achá-la em uma ilha deserta? Pela missão, tchau Galera da Jet House aqui de BC Nos salvou, mano Nos salvou Partiu E aí, Clebinho, vai dar pra chegar lá, moleque? Vamos ver, né? Mas vai dar tudo Ai, ai, ai Tem que achar uma chave Tuma ilha, mano Meu Deus Aí, galera A chave tá em algum lugar daquela ilha Partiu pegar Vamos nessa Como é que eu vou achar o negócio, eu não sei Qualquer lugar aí que eu consigo deixar, tá show Partiu, hein, galera Pelo treino da Vale, hein A chave tá em algum lugar aqui Let's go Na verdade, o maior motivo pra eu vir pra essa ilha sozinho É porque a Vale é a maior crush do Enzinho E agora os dois estão sozinhos juntos É... É? Você gosta de coco? Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Pior que não Sério? Por quê? Ah, sei lá Não entendi foi nada Vem aqui Vem aqui Cadê esse negócio? Ah, o Enzinho deve estar mandando bem, né? Ele é um moleque charmoso Seu pai é padeiro? Não Porque... Ele fez um sonho Ai, que doido Ah, eu acho que deve estar em algum lugar dessa costa aqui Aqui não tá Também não Também não Aqui também não Ai, o Clebinho do Jet já tá me esperando Eu não achei pra saber ainda, mano Já foi uma meia hora aqui Nossa! É de mim, cara! Caraca, velho! Nossa, caraca, velho! Oi, mochinha É pra você essa poça aqui em algum lugar com a água. Mentira, mentira, receba. Ai moleque, tá na mão, achei. Eu não acredito, mano. Aê monstro. Será que a chave tá no bolso, pai? Ai meu Deus. Peraí. Nossa, ainda tá aqui. Vou guardar aqui, eu acho que é mais fácil. Ainda bem que ela não viu o que a gente fez com a chave, hein. A chave caiu, mano. Tem problema? Não acredito. Tem a cópia, né? Tem a segunda cópia. Receba! A última peça, agora partiu pro treino. Bat House, cola aqui que nos salvaram. Peraí, 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 senta aqui, senta aqui, senta. Galera, no momento que saiu esse vídeo eu postei essa foto. Lá no Instagram, arroba Natan por aí, então curte, comenta, vim pelo vídeo que eu quero saber. Fecha o porta-malas, moleque, não vai ter. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vai, Natan. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Rápido. Vai, cara. Vai, Natan. Vai, Natan. Vai, Natan. Vai, Natan. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Vamos, vamos, vamos. Pega o para-choque, pega o para-choque. Rola ele, rola ele. Vai, não vai dar tempo. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Acelera. Vamos, 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 vamos. Vamos, time, vamos, time. Tem que dar campo. Acelera é real. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Nossa senhora. Bora, mole, bora, bora. Enzo, você merece. Vamos, vamos, vamos. É hora do show. Bora. Valeu galera Quero ver vocês seguindo todo mundo Aqui no Instagram, Youtube e TikTok Rumo aos 3 milhões Até a próxima e fui!